Oi gente, tudo bem? Eu sou Leandro e estou aqui no México querendo saber se realmente português e espanhol são parecidos. Então eu vou perguntar para as pessoas na rua em português e ver o que elas entendem. Vamos lá? Você fala português? Significa se eu falo português. Você fala português? Não. Não, não, não é português. Entende um pouco de português? Poquita. Você fala português? Eu falo um pouquinho. Um pouquinho? Um pouquinho? Entende bem. Mais ou menos. Você fala português? Você fala português? Você fala português? Ah, tem algo que... Ah, que se fala português? Pois não, me gusta muito o português, pero não o sei falar. Você fala português? Não. Sim, eu entendi o que disse, mas não, não falo português, não sei quase nada. Entende um pouquinho. Você fala português? Não, não sei nenhuma palavra ou frase em português, não. Mas você entende? Entendi. Você entende português? Entendi português? Não. Não, não, não. Algumas palavras, mas não, falar-lhe não. Você entende português? Poderia entender um pouquinho das orações, mas eu acho que as orações mais complexas, não tanto. Qual é o seu nome? Meu nome é Tók. Seu nome é Tók. Meu nome é Tók. Qual é o seu nome? É... Ana. E o seu? Seu assento. E qual é o seu nome? Me chamo Evan. Evan. Qual é o seu nome? Taisha. Taisha. Entendeu perfeitamente. Qual é o seu nome? Ah, meu nome é Zák. Zák. Seu nome é Zák. E qual é o seu nome? Francisco. Qual é o seu nome? Ah, 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 bueno, me chamo Nicole. Si? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Luiz Henrique Verdusco Garduño. Quantos anos você tem? Ah, tenho 28 anos. Quantos anos você tem, Ana? 19. E quantos anos você tem, Sebastián? 23 anos. 23 anos? 19. 19 anos. Muito bem. Quantos anos você tem, Taisha? 27. 27 anos. Quantos anos você tem? É, 44. 44 anos. E quantos anos você tem? Uf, quantos tenho? 15. Muito bem. O 19 de outubro do ano passado, cumplí 70 anos. E o 19 de outubro do ano passado, você, ou o senhor, no Brasil... Joven. Joven. Você, então é você. Joven. Se arruga o cuero, mas não o espírito. Hein? Opa! Pausa para a água e pausa para os comentários. Você acha que o português e o espanhol são parecidos? A gente está aqui perguntando isso no Vale de Brava, um lugar maravilhoso que está abrigando a escola de inverno do Easy Spanish. E nós estamos aqui também tentando melhorar o nosso espanhol. Então, se você quer melhorar o seu português, a gente tem o Easy Portuguese Membership. Lá, você vai conversar com a gente no Discord e ainda vai ter acesso a bastante conteúdo extra. Então, torne-se um membro e aprenda todas as línguas que você puder aprender. Até agora, você entendeu tudo que eu falei. Perdão? De onde você é? De onde você é? Essa é a sua pergunta. E de onde você é? De onde você é? De onde você... Como estou? Não. De onde você é? De onde você é? E... Sou de Tasco. Guerreiro. É perto daqui? Não. Onde fica? É... O que significa? E de onde você é? Não tenho nem ideia. Pode ser de onde eu sou? E de onde você é? Como? De onde você é? Ah, de México. De que lugar? Valle de Bravo. E de onde você é? De onde? De onde eu sou? De onde você é? Ah, sou de Estados Unidos, em Georgia. Ah, e de onde você é? De aqui, de Valle de Bravo. Sou de Villa de Colorines, adelante de aqui, mas para allá, em essa dirección, hacia o sur. Essa era a próxima pergunta. De onde você é? Tu pergunta... Não, não. Acabaste de dizer. Acabei de dizer? De onde você é? Ah, sou de Villa de Colorines, adelante, municipio de Valle de Bravo, que é em esta dirección, hacia o sur. Pero tens que ir por a carretera, para chegar lá. O que você faz? Essa sim, não entendem nada. O que você trabalha? O que? O que trabalhamos? Bueno, somos estudiantes. Estudiantes. O que estudam? O que estudamos? Eu estudo Ingenieria na Aeronáutica. E eu estudo Diseño Multimedia. Qual é o seu trabalho? Tampouco. Com o que trabalha? Ah, trabalho na imobiliária, de Vienes Raízes. E o que você faz na imobiliária? Como? E o que você faz? Com o que você trabalha? É, a que me dedico, talvez, mais ou menos. E o que você faz? Com o que você trabalha? Trabajo com uma senhora que é brasileña. Sério? É, é verdade. Acabo de conhecer essa como um mês, e está sua mãe com ela, ahorita, aqui. E estou trabalhando com elas. Talvez, então, você vá aprender um pouquinho mais de português. É o que quero aprender um pouco, porque se me cuesta entenderlo. Está um pouquinho complicado. E com o que você trabalha, Nicole? Ah, que tipo de trabalho eu faço? É o que eu me digo. Que tipo de trabalho você faz? Ah, bueno, sou advogada? Sim, advogada. Advogada? Sim, advogada. É aposentado ou ainda trabalha? Com o que você trabalha? Ah, a ver outra vez, o que me dijiste? Qual é o seu trabalho? Com o que você trabalha? Que se estou casado? Não. Trabajo? Ah, que se trabalho? Não. Sou jubilado. Aposentado? Sim. E qual é o seu trabalho? Com o que você trabalha? Sim, trabalho com os smoothies e os jogos. E, basicamente, isso é total. Como é o seu trabalho, Fran, no Easy Spanish? Em espanhol. Você queira? Eu sou parte do Equipo de Easy Languages. E me encargo de coordenar a produção de Easy Spanish. E também sou responsável para o Equipo de Catalano. E um pouquinho para o Equipo de Português também. Vou pedir para você agradecer as pessoas do Brasil. Então, diga. Muito obrigado. Muito obrigado. É complicado, sim. Complicado. Sim, é algo complicado. Complicado, mas vamos tentar aprender um pouquinho. Muito obrigado. Essa não a entendi. Obrigado. Obrigado? Que se diz obrigado. Obrigado. Ah, muito obrigado. Provavelmente vocês vão entender muita coisa, porque vocês entenderam quase toda a entrevista. Ok. Foi um prazer. Oh, igualmente. Muito obrigado. Foi... Igualmente foi um prazer conhecer-los. Nós estamos muito felizes com essa experiência aqui no México. Esperamos que esse vídeo tenha deixado você feliz também. Então, não esquece de dar o like, de se inscrever se ainda não for inscrito, de comentar com todo mundo sobre o Easy Português. E um beijo grande, muito obrigado e até o próximo episódio. E um beijo grande, muito obrigado e até o próximo episódio.